Fala aí pessoal, aqui é o Hypnos, fazendo pra vocês agora uma quest nova de Mira. Vamos falar um pouco dos mistérios, que são quests que fazem a liberação de espíritos e liberam outros conteúdos no decorrer do jogo. Então, o mistério em si que eu tô falando vai ser um vídeo de quatro partes que eu vou estar postando no canal. Bom, nesse personagem aqui, eu já tinha feito a primeira parte dele, né? Que a missão é essa aqui, Chifre de Nefariox. Ela é dividida em quatro mistérios, sendo o primeiro sábio, Bela Irmã Magia, Pérola de Nefariox e Chifre de Nefariox da Sombra de Sangue. Esse aqui eu já cheguei a fazer, mas eu vou estar postando no canal também posteriormente o vídeo de como ser feito essa parte desse mistério, né? Nesse momento, a gente vai estar fazendo a parte agora que, se eu só conferir aqui, que vai ser essa parte aqui chamada O Primeiro Sábio. Então, eu vou estar seguindo aqui com vocês. O mapa em si que a gente vai fazer é Valiginco. Então, quem não sabe onde fica, aperta F10, que é o mapa do jogo. Seleciona aqui embaixo, ó, Valiginco. Clicou em Valiginco, você está dentro do mapa de Valiginco. Então, aqui você vai clicar bem no meio desse teleporte e vai clicar no botão mover. Então, eu vou estar fazendo a quest aqui, passo a passo. Vai ficar o vídeo um pouco extenso, mas ela é importante para quem está conhecendo o jogo, para quem está começando agora. Ver como é que funciona toda a mecânica de você procurar mapa. Por que a gente está fazendo esses mistérios e essas coisas são fundamentais no decorrer do jogo, né? Então, eu vou estar seguindo aqui para vocês. Esse aqui, ele é dividido em oito falas, se eu não me engano. A primeira fala é essa que a gente vai fazer agora, que a gente vai conversar com os NPCs e seguir as missões. São oito etapas. Então, eu nem falo. Nessa primeira etapa, a gente vai estar falando com o Goblin, que é um Goblin dourado. E a missão, basicamente, do Primeiro Sábio é feita em cima desse Goblin. Então, aqui é o vídeo dois de uma série de quatro mistérios, para a gente estar finalizando esse chip de Nefariops, que serve para liberar essa parte aqui, que você vai precisar, aqui na conquista, você vai precisar aqui na santuário sagrado, daqui você vai precisar concluir aqui o chip de Nefariops, que vai liberar para você um quarto slot aqui do espírito. Então, você vai ver aqui, que precisa do Portal Dimensional da Etapa 5. E para chegar na Etapa 5 do Dimensional, é necessário cumprir e fazer esses deveres aqui. Então, vamos lá. A gente vai chegar aqui no meio do Vale Guim, e vai entrar nesse teleporte aqui, que é um teleporte que é uma sala fechada aqui, né? Que é uma gruta de insetos malignos. Dentro dessa gruta, a gente vai encontrar o Goblin, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. e vou estar seguindo aqui com esse mistério do primeiro Svab. É, se eu não meter a cara na parede aqui, tá bom. Aqui você vai falar com o Goblin, aqui você vai concluir a primeira etapa dele, tá? Eu vou falar com você. Com isso aqui, ele vai mostrar para você os outros teleportes, como a gente segue adiante no decorrer desse jogo, nessa parte de mistérios. Ele vai mostrando pergaminhos no decorrer do mapa, que vai fazer com que você consiga estar prosseguindo e seguindo essas pistas. Então, vou estar avançando. Lembrando que eu não vou adiantar o vídeo, eu vou fazer ele na íntegra, para quem vê todo o processo da missão. E aí, Então, voltamos para a Valigin. Agora a gente vai ter aqui, essa parte aqui de baixo, eu já tinha feito o começo de outro mistério, então é por isso que ele apareceu a quest aqui. Mas é nesse de baixo. Então a gente vai aqui mover, e vai colocar aqui o personagem para estar seguindo na pista 2, né? Então aqui no mistério, ele vai falar aqui, em Shift Nefariox, ele vai dar um update, que a gente fez a primeira etapa, e vai falar aqui, a segunda etapa, que eu tenho que perguntar a pessoas, para saber a respeito desse Goblin, que a gente estava conversando com ele, né? Então a gente vai seguir aqui adiante. Lembrando, pessoal, que a gente tem parceria com o Noping aqui no canal, você coloca lá no Noping barra Hypnos, você vai ganhar 30% de desconto na sua primeira mensalidade, e também vai estar me ajudando aqui a crescer o canal para vocês, trazer os conteúdos maravilhosos e outras coisas que a gente pode estar agregando no decorrer do tempo. Também quem tiver sugestão de vídeos do Mira, eu estou começando agora no jogo, então estou seguindo esses passos aqui de quests importantes que eu vejo. em breve vai ter conteúdo de PvP, conteúdo de Build, e vou estar falando de outras coisas também do jogo, como updates e coisas que vem por aí. Então, a gente vai chegar nesse NPC aqui, Helgi Shaer, não sei como é que fala o nome dessas coisas, vai clicar em falar com ela, ela vai blá 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 blá, vai falar do Goblin, você avança, e ele vai te dar uma nova pista. Novamente, pessoal, F10, agora essa pista superior, então a gente vai voltar para onde a gente está. Está lá conversando com mais um NPC a respeito do Goblin. Então, aqui ele automaticamente já vai abrir na parte de mistério, ele vai abrir aqui a terceira pista, né? Aquele Goblin sabe proteger aqueles que gostam, para saber o que é, precisa de alguns fios de ouro de cedo, dourado. Mas onde posso obter? Vou perguntar a outras pessoas. Então vamos lá perguntar. Então que a tradução desse jogo aqui tem uns bugados aqui às vezes, mas não interfere em nada, o jogo está bem fluido. Eu estou jogando aqui no máximo de qualidade, até para esse vídeo aqui, uma resolução até em 4K, para ver se a gente vai ter desempenho aqui legal. Então você pode ver que ele pega uma qualidade muito boa. Vamos chegar no NPC aqui, e vamos conversar com ele. Essa aqui é a terceira pista. Vamos falar com o Jong Lee Chen aqui. Aí ele fala da terceira pista do sábio, vai falar o que você tem que fazer, tem que arrumar as pedras de ouro. E está bem aqui, nesses monstros aqui, nessas víboras, né? Então aqui a gente vai matar elas. São 25 víboras que você tem que matar. Ah, aqui eu estou um level bem acima, no 42. Então, o Aliginko é a primeira cidade do jogo, então é uma coisa que eu vou fazer bem rápido aqui. Mas é para estar mostrando para vocês onde vocês vão estar continuando a quest, né? Na etapa 3. Atualmente eu estou jogando com essa classe de Mago, e também de Talwista. Talwista é o jogador principal, eu estou trazendo conteúdos um pouco mais endgame dele. Aqui é um pouco mais do começo, o early game. Na verdade, assim, chega um pouco na metade também, você precisa fazer esse aqui antes de 40. Pronto. Então, completei aqui as 25, né? Só tirar o ataque automático, tentar ficar aqui infinitamente batendo. A gente vai voltar a falar com o NPC. Então, você conversa com ele novamente. Ele vai completar a etapa 4, que seria matar a etapa 5, que você está falando com ele aqui agora. Então, ele vai mandar a gente ir novamente atrás do Goblin. Ele não vai aparecer pergaminho aqui, mas você vai clicar aqui, e vamos voltar a estar falando com o Goblin a respeito dessa missão. Então, clicando aqui, na área de mistério. Primeiro sábio, 62%. Ele fez a etapa 4, que é para falar com... E a etapa 5, que é para falar com o NPC. E a etapa 6, a gente vai procurar de novo aqui, cueva de insectoplague. Sei lá, como é que é isso aí? É mistura de espanhol ainda. Não sei fazer espanhol. Mas lá dentro quer dizer o quê? Que a gente está na gruta. Na gruta dos insetos lá. Então, a gente vai voltar lá para a gruta dos insetos. E vamos estar falando novamente aqui com o Goblin que vai estar seguindo com essa etapa dessa missão. Vamos lá. Para completar aqui, e vamos voltar novamente depois de ter falado com ele. Então, assim que a gente sair aqui do teleporte, se eu não me engano, a etapa 7 de 8, ele vai aparecer aqui, vai ter uma animação, a gente não consegue pular, ele está com raivinha, e a gente vai ter que bater nele. Como eu estou no level bem acima, se eu não me engano, ele é level 12. Então, ele tem um level bem baixo, eu acho que eu devo dar uns 2 hits nele aqui, e devo matar ele. Você vai passar no teleporte, nesse portal, ele vai vir feião aqui. É level 12. Se eu estou rapidinho, eu vou dar um hit nele, eu vou matar então. Você vai brigar com ele aqui, tretar, ele vai se esconder. Com isso aqui, você vai ver que ele vai completar a pista 7, e agora falta para a gente a pista 8. A pista 8, ela vai ficar na parte superior do mapa, a gente vai ter que caminhar até aqui, e aqui é uma parte chata, você tem que ficar pulando, até chegar lá em cima e encontrar o Goblin de novo. Então, a gente vai subir lá nessa, nessa, nessa parte aqui. Eu vou estar mostrando para vocês, para a gente concluir, essa parte aqui da quest, que é o mistério, a parte do primeiro sábio. Eu vou trazendo, como eu disse, o vídeo da Bela Irmã Magia, Pérola de Nefariox, como a gente vai fazendo aqui com os personagens. Eu já vou trazer para vocês, com meus jogadores aqui, né? Então, aqui nessa parte, a gente vai ter que escalar essa árvore aqui. Cara, eu não gosto do pulo nesse jogo, eu achei muito complicado. Você dá um duplo clique aqui, ele fica planando, olha lá, fica na velocidade lenta, que é horrível. Mas é assim mesmo, a gente vai ter que pular desse jeito. Você pula aqui, tem que pular aqui, tem que pular aqui, é um saco mesmo, que pular aqui. Eu vou fazer isso aqui, mano. Quase que eu caio. Então, beleza. Chegou aqui no Goblin, você vai conversar com ele, vai completar a etapa 8 de 8, e aqui a gente concluiu o primeiro sal. Então, pessoal, o vídeo se resume é isso aqui. quem não se inscreveu no canal, se inscreve, dá aquela força pra mim. Eu tô voltando aqui de novo a trazer vídeos agora do Mira. Vai ter conteúdo da parte do Draco, da parte de quem tá querendo adquirir com a parte de mineração, e também com a parte de tutoriais para o jogo, né? Só que tá aqui, obter recompensa. Aqui ele vai te dar os itens, e logo vai mostrar que você concluiu a parte aqui do primeiro sábado. Então, eu vou trazer o vídeo do Chifre de Nefariox, Pérola de Nefariox, e Bela Irmã Magia. Então, tenho que agradecer a vocês aqui por terem acompanhado. Quem gostou, compartilha, mostra nos grupos de vocês, mostra pros seus amigos. A gente vai estar seguindo em frente com mais mira aqui no nosso canal. Um abraço, então, fiquem com Deus, e até a próxima.